Capítulo 9. Fórmulas ou fé neste capítulo. Se você não sentir raiva de mim, vai sentir de você mesmo. É incrível como por não ter conhecimento nós perecemos. Mas essa história, para você, acaba aqui. Amém? Nos últimos anos, o mercado de desenvolvimento pessoal, como já comentei, tem crescido exponencialmente em todos os segmentos. Aparentemente, ele é a chave que faltava para o sucesso lanceiro, profissional e familiar de todos os empreendedores. Através de coaches e mentores promovendo técnicas que prometem transformação pessoal e sucesso através de práticas como a autoarmação positiva, a visualização criativa e, principalmente, como eles dizem, na força que está dentro de você. Tudo como método infalível para alcançar objetivos lanceiros e superar desaus. No entanto, é crucial fazermos aqui um contraste importante. Embora muitas técnicas modernas de coaching e autoajuda utilizem referências bíblicas, elas frequentemente falham em reconhecer a verdadeira fonte da transformação, o Espírito Santo em ação nas nossas vidas. Por exemplo, frases como Eu posso tudo ou Eu sou capaz são comumente repetidas nessas sessões, mas muitas vezes são extraídas fora do contexto bíblico e distorcidas para promover uma mentalidade de autossuciência e empoderamento humano, ignorando a dependência de Deus. Paulo, em Filipenses 4 horas e 13, arma, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas observe que a força aqui mencionada não vem de si mesmo, mas de Cristo. A verdadeira transformação, segundo a Bíblia, não vem de uma mentalidade de Eu posso tudo baseada em nossas próprias forças, mas sim de uma vida entregue à ação do Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. Vamos explorar duas das teorias comuns que surgem nesse contexto. Primeiramente, há a ideia de que, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos reconhecer e nos esforçar para retornar ao estado original de Adão antes da queda, como se a perfeição do Éden fosse o ápice da criação humana. Argumenta-se que, porque Adão tinha domínio sobre toda a criação e vivia em plena comunhão com Deus, devemos buscar restabelecer essa condição como objetivo nal. No entanto, esse pensamento é uma meia-verdade que negligencia o propósito maior de Deus revelado através de Cristo. De fato, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como descrito em Gênesis 1h27, mas o objetivo de Deus não é simplesmente nos levar de volta ao Éden. Deus tem um plano muito superior ao primeiro. Em Romanos 8h29, Paulo nos diz que fomos predestinados a sermos conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o propósito de Deus em Cristo vai muito além de restaurar a condição de Adão. Ele nos chama a sermos semelhantes a Cristo, o segundo Adão, que é muito superior ao primeiro. Adão herdava domínio sobre os seres viventes e a terra, mas em Cristo, nosso domínio se estende sobre principados e potestades. Olha a profecia de Isaías 65, 17, 25, vejam. Eu criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Eu não sei você, mas eu preiro essa nova realidade. Aleluia! A restauração proposta por Cristo não é apenas uma restauração à condição de Adão no Éden, mas uma elevação a uma nova posição de glória. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, 45, 49 que Cristo é o último Adão e que enquanto o primeiro Adão foi um homem natural, o segundo Adão é espírito vivicante. Em Cristo, não seremos apenas restaurados ao estado de Adão, mas teremos nossos corpos gloricados, incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. Portanto, buscar o retorno à era de Adão é limitar o poder da obra redentora de Cristo. Em Cristo, não apenas governamos sobre a criação na terra, mas somos assentados com ele nas regiões celestiais, exercendo autoridade espiritual sobre tudo. Querido, esse argumento de que deveríamos desejar retornar à condição de Adão é uma migalha perto da plenitude do que Cristo fez por nós. Se Jesus é o novo Adão, por que nós, como seus seguidores, desejaríamos ser como o primeiro Adão? Nosso destino não é uma simples restauração ao estado anterior ao pecado, mas uma transformação completa em Cristo, na qual governamos não só sobre a criação física, mas sobre as forças espirituais em Cristo. Outro argumento frequentemente promovido por técnicas de coaching é que o ser humano deve ser governado por uma mente forte e dominante, pela alma, enquanto o espírito serve apenas para comunhão com Deus. Por essa razão, incentivam a realização de vários sacrifícios, como tomar banho gelado, enfrentar desaus perigosos, andar sobre brasas e outras práticas semelhantes. Segundo essa perspectiva, tais sacrifícios serviriam para disciplinar a mente. Porém, isso é um erro teológico grave, pois essa doutrina dá à alma um poder que ela não deveria possuir. O cheiro dessa doutrina é o espírito do anticristo. A Bíblia deixa claro que o espírito é a parte mais elevada do nosso ser e deve governar sobre a alma e o corpo. Romanos 8 horas e 14 nos diz, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o espírito que deve liderar nossas vidas, e não a alma. Quando permitimos que a alma governe, caímos na armadilha do humanismo, onde o intelecto e os desejos naturais ditam nossas escolhas. Veja o que diz Romanos 8, 5, 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ou seja, a mente não neutralidade ou vida própria, ela simplesmente pende para a parte mais alimentada. Querido, nossa vida, quando governada por nós mesmos e nossos desejos, sempre pende para o pecado, a luxúria e outras distorções da vontade de Deus. A natureza humana, deixada à própria sorte, tende a se afastar de Deus e a se aproximar de tudo o que é contrário ao seu propósito. Isso ocorre porque, sem o governo do Espírito Santo, estamos inclinados a seguir os impulsos da carne, que nos conduzem ao egoísmo, à vaidade e à destruição. No entanto, o verdadeiro governo espiritual ocorre quando o Espírito Santo domina nossa mente e emoções, alinhando-as à vontade de Deus. Portanto, a ideia de que devemos governar nossas vidas através da mente é equivocada. O Espírito de Deus é quem deve ter o controle, e quando ele governa, nossa alma é transformada e renovada. Muitas vezes, interpretam Romanos 12 horas e 2 como se Paulo estivesse nos convidando a participar dessa transformação mental pela mente em si mesma. Mas, agora você sabe que isso só é possível por meio do Espírito Santo em nosso espírito, que transforma a nossa maneira de pensar e sentir, capacitando-nos a discernir a vontade de Deus a partir, unicamente, da contemplação de Cristo 2 Coríntios 3 horas e 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Querido, eu estou te apresentando aqui a Cristo em sua palavra, e isso gera vida e liberdade aos cativos. Sinta-se privilegiado. Quantos milhares de reais você já investiu ou pensou em investir, ou até já perdeu estando ainda acorrentado? Hoje a palavra de Cristo te lava. Aquele argumento é tão perigoso que, no contexto de João 6, Jesus estava falando sobre sua identidade como o pão da vida e mencionando que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não teria vida em si mesmo. Este ensinamento era uma metáfora poderosa que apontava para a necessidade de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, algo que muitos de seus seguidores não conseguiram aceitar. Em seguida, em João 6, 66, portanto, registra que, após ouvir esse ensino, muitos discípulos decidiram voltar atrás e não seguir mais a Jesus. Curiosamente, este é o único versículo numerado como 666 e mostra que eles rejeitaram a profundidade do sacrifício de Cristo, preferindo tentar viver de acordo com a carne e a sabedoria do mundo. Porém, sabemos que a obra de Cristo consumada é a verdadeira vitória sobre o humanismo, onde governamos não pela força humana ou pela inteligência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Em resumo, somos seres espirituais, criados para viver sob o domínio do Espírito Santo, e é Ele quem nos conduz em todas as áreas da vida, inclusive nos negócios, nanças, nas relações e nos nossos próprios pensamentos. Quando entendemos isso, rejeitamos as doutrinas que promovem a autossuciência da mente e abraçamos o governo do Espírito, que nos conduz à verdadeira liberdade e poder em Cristo. As técnicas tradicionais de desenvolvimento pessoal tendem a colocar a ênfase na força do braço, na capacidade humana de mudar a si mesmo através de força de vontade, disciplina e decisões exclusivamente da alma. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus está dizendo a Zorobabel que o sucesso na reconstrução do templo não dependerá da força ou poder humano, mas do poder do Espírito de Deus. É uma mensagem de esperança e dependência em Deus, destacando que as grandes obras de Deus são realizadas não através da capacidade humana, mas pelo Espírito Santo. Portanto, quando conamos apenas em nossa própria força, estamos ignorando a fonte de poder que Deus nos oferece. A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos haverão aqueles que negarão que há um Deus, e isso pode ser visto na forma como essas práticas são desenhadas para serem completamente autossucientes. São princípios bíblicos, porém, quando tiramos a ação do Espírito Santo e atribuímos sua realização na força da alma, pecamos. É importante entender que algumas dessas técnicas podem produzir resultados muitas vezes superciais. Outras vezes, esses métodos renomeiam conceitos espirituais ou os misturam e os apresentam como algo novo, mas sem o reconhecimento de que a fonte é a Bíblia e que esta foi feita para que nós reconhecêssemos o sacrifício de Jesus na cruz. Por exemplo, a lei da atração pode parecer uma abordagem inofensiva, mas, na realidade, coloca o poder da mudança nas mãos do indivíduo. Por exemplo, você pensa atrair um milhão de reais de reais e começa a pensar naquilo ignorando a soberania de Deus e a obra do Espírito Santo em querer te dar aquilo. Observe que as palavras da Bíblia perdem o verdadeiro poder que tem se tivesse aplicado com o reconhecimento de que Deus é a fonte de toda mudança. O perigo é que isso pode levar as pessoas a conarem mais em si mesmas do que em Deus, o que, a longo prazo, vai resultar em desilusão e fracasso emocional e espiritual. É bem verdade que o desenvolvimento pessoal tradicional pode até oferecer algumas melhorias, em sua maioria temporárias e superciais, porém sempre tende a excluir a obra transformadora do Espírito Santo, que é completa e acontece de dentro para fora. Mas também reconheço que essas técnicas podem, em outro cenário, gerar grandes mudanças, atrair riquezas e muito mais. Eu mesmo vivi isso. Por um tempo, cai no engano sutil de acreditar que outros conceitos, ferramentas e recursos, além da Bíblia, seriam necessários para elevar meus resultados lanceiros e vencer a procrastinação, por exemplo. Fique atento, pois essa é uma linha muito tênue, por isso, facilmente atravessada. O perigo não está em buscar esse conhecimento por si só, mas em misturá-lo com o profano e não dar o crédito a quem deve ser dado. Por exemplo, existem livros puramente técnicos sobre nanças que são excelentes porque são específicos e úteis. Mas há muitos que apenas usam trechos bíblicos para justiçar a aplicação de princípios que, apesar de funcionarem, operando independentemente da fé em Cristo, se torna pecado. Foi nessa época que me aprofundei em técnicas de programação neurolinguística, psicologia positiva, meditação, linguagem corporal, entre outras. Eu buscava uma solução rápida e poderosa para alcançar sucesso, mas deixei de lado o que realmente importa, o alinhamento com Deus e a dependência do Espírito Santo. Sim, comecei a ter resultados. Minha produtividade aumentou, meus resultados lanceiros melhoraram, e eu me sentia mais conante. Mas esses resultados nunca foram completos. Algo sempre faltava, e, por mais que eu conseguisse avançar em uma área da minha vida, outras áreas começavam a desmoronar. Lembro-me de quando estava extremamente focado no trabalho, adotando a mentalidade de hard work que tantas dessas técnicas pregam. Isso trouxe sucesso profissional, mas ao custo de um afastamento significativo da minha família. Eu me via com a agenda cheia de pacientes, porém, sem me alimentar adequadamente, em alguns dias, fazia apenas uma refeição. Você pode pensar que essas técnicas não pedem diretamente para sacricar sua saúde ou família, mas indiretamente é isso que acontece. Elas incentivam uma dedicação tão intensa em busca de riquezas e bens que, sem perceber, você começa a negligenciar outras áreas importantes da vida, como a gratidão no que você já possui. Seu foco se torna o que você não tem e o que está próximo cá obsoleto, incluindo aqui relacionamentos. É como cobrir uma parte do corpo e descobrir os pés, você nunca estará plenamente coberto. Não se engane, esse abismo é tão profundo e atraente quanto perigoso. Outro ponto crucial está na intenção do coração. Tudo que foge a intenção de gloricar a Deus é pecado, pois acaba gloricando o próprio homem. Já fizemos esse exercício antes. Pense em algum profissional que você admira. Ele te inspira a seguir a Cristo porque ele se parece muito com Cristo, ou esse não em ser é a sua maior inspiração? Percebeu? A verdadeira questão é onde está o foco da sua adoração e quem você está exaltando através dos seus esforços, a ele mesmo, a você mesmo ou a Cristo. Vivemos em uma era onde tudo parece se resumir a fórmulas e metodologias, inclusive no meio cristão. Por isso, precisamos nos atentar ao completo ensinamento da palavra e ao correto manuseio dela. Recentemente, me deparei com um vídeo sobre princípios de libertação espiritual que despertou meu interesse, levando-me a assistir outros conteúdos relevantes da mesma pessoa. Embora esses vídeos tenham aberto meus olhos sobre o mundo espiritual, algo não se encaixava completamente. Essa pessoa armava que, para que todas as prisões e cadeias espirituais fossem desfeitas, seria necessário participar de um retiro de libertação e cura. A justicativa era que demônios específicos, alojados em determinadas áreas muito profundas, só poderiam ser expulsos mediante a exposição prolongada à palavra, com obreiros qualicados, em um seminário de cinco dias. Eu não duvido que uma pessoa possa ser curada completamente ao participar de tal retiro. Anal, a palavra será exposta e cumprirá seu propósito. No entanto, a pergunta que precisamos nos fazer é, com obreiros qualicados em cinco dias, isso é realmente necessário? A Bíblia diz, Observe que o requisito é o nome de Jesus e a fé no seu poder, sem mencionar a necessidade de um evento prolongado para que a libertação aconteça. A palavra grega para enfermos no texto refere-se a todas as formas de enfermidades, fraquezas e males. Isso significa que, se você sofre com traumas, abusos, feridas emocionais, opressões espirituais ou enfermidades físicas, Jesus deu a autoridade necessária para expulsar e curar tudo isso de uma só vez, sem limitações. Ele não restringe o seu poder a áreas específicas da sua vida. O nome de Jesus traz libertação imediata e completa, a partir do momento em que você crê. Entenda, porém, que em alguns casos, a cura pode se manifestar de forma processual e não instantânea. Deus, em sua soberania, pode escolher nos curar gradualmente, ensinando e moldando nossa fé ao longo do processo. Mas o ponto central é que a libertação e a cura não dependem exclusivamente de alguém com uma revelação especial ou de um retiro espiritual específico. Cristo já realizou a obra completa e o poder dele está disponível para todos que creem. Aleluia! Sua fé em Jesus é suficiente. Mas, querido, não me intérprete, mal retiros espirituais são valiosos e importantes para a edicação da fé e da igreja. Eles têm seu lugar e sua utilidade, mas não são pré-requisitos para a libertação. Além disso, é importante lembrar que terapias e tratamentos psicológicos têm seu papel essencial na saúde emocional e mental das pessoas. Eles não são contrários à fé, mas, sim, aliados no processo de cura de traumas e problemas emocionais. No entanto, é a autoridade de Cristo que traz libertação verdadeira, e essa autoridade não está limitada a métodos ou programas, mas depende unicamente da fé na obra consumada na cruz, portanto, não limite o poder de Deus. Creia agora mesmo na sua libertação completa. O que Jesus fez na cruz foi denitivo e total. Querido, eu posso imaginar a sua indignação ao ler essas palavras. É tão difícil dar crédito completamente a Cristo, não é mesmo? Mas, entenda, Ele nos libertou de todos os males, traumas e opressões. A obra é dEle, e somente dEle. Peço que você continue comigo até a última página desse livro, pois à medida que essas verdades de Cristo forem reveladas, você verdadeiramente será livre. Na internet, não faltam promessas de cinco passos para o sucesso ou dez etapas para enriquecer rapidamente. Todos parecem ter a fórmula infalível para alcançar o que desejam. Seja 100 mil em faturamento em sete dias, ou dezenas de pacientes lucrativos em uma semana, ou trabalhar apenas duas horas por dia enquanto no restante do tempo você poderá vasquear nos alpes suíços com a sua família. E confesso, eu mesmo já criei métodos para sistematizar o ensino. Mas aqui está o alerta, não podemos limitar Deus a essas metodologias humanas. Quando se trata do agir de Deus, seria uma incoerência da minha parte pensar que ele operará de acordo com os modelos que os homens usam. Deus é soberano, e suas maneiras de agir estão muito além das fórmulas pré-fabricadas que encontramos por aí. Isso não significa que não devemos planejar ou estruturar nossas ações, a Bíblia nos encoraja a isso. Provérbios 16 horas e 9 nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Portanto, faça seus planos, crie estratégias, mas lembre-se sempre de que o verdadeiro sucesso e a realização vêm de Deus. Nunca coloque suas expectativas de sucesso apenas em metodologias naturais. Deixe espaço para que Deus haja de forma surpreendente e diferente do que você imagina. Ah não, os planos são nossos, mas o fazer é de Deus. Minha esposa uma vez comentou comigo algo que foi muito forte. Naquele dia, muitos ouvirão, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, referindo-se à volta de Cristo. E muitos dirão, mas em teu nome eu fui à igreja, zé caridade, não fumei, não usei nada de errado e tantas outras coisas. Mas Deus responderá, eu não vos conheço. Você realmente até leu devocionais que falavam de mim, assistiu algumas pregações que falavam de mim. Mas tudo o que você ouviu veio de um relacionamento com outros, nunca do nosso, de dentro do seu quarto. Por isso, eu não te conheço. Isso fala de intimidade. Perceba que o que Deus realmente deseja é o seu coração e a intimidade com você. Em João 4, 23, 24, Jesus diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo nos lembra que a intimidade verdadeira não é sobre seguir regras ou fazer o que é esperado, mas sim sobre uma relação genuína com o Abba Pai. Quando entendemos isso, começamos a ver que tudo o que fazemos deve ser um reeixo dessa intimidade. Não se trata apenas de realizar boas ações ou de melhorar como pessoa, mas de permitir que o Espírito Santo transforme nosso ser de dentro para fora. Porque, ao não, Deus não está impressionado com o quanto conseguimos fazer, mas com o quanto nos entregamos a Ele. Essa entrega é o que vai levar você ao verdadeiro poder transformador do Espírito Santo. Ele é quem molda nosso caráter, renova nossas mentes e nos capacita a viver de acordo com o propósito divino. E é sobre isso que quero falar agora. que pode fazer. E é sobre isso,